Pessoal, hoje nós vamos dar uma volta aqui pela minha casa, para mostrar para vocês como é a casa e a oficina, tá bom? Oi pessoal, hoje eu estou aqui no nosso salão, onde nós temos o nosso acervo de instrumentos e tal, aqui vai haver algumas mudanças, nós vamos dar uma melhorada aqui para as coisas, para a nossa vida e tal, eu vou dar uma ajeitada nos instrumentos também, uma reciclada, uma reformada no que precisa reformar, nós juntamos esse acervo aqui, que é um acervo enorme de instrumentos musicais populares, feito pelo povo, muito artesão, pouco luthier, eu já tenho um vídeo explicando a diferença da luthieria para a construção popular, E aqui além de instrumentos tem muito adereço, muita coisa de folclore, adereços que se usavam nas festas folclóricas, que a gente participava e visitava aí, viajando para vários lugares do estado de São Paulo, Tem até uma coleção de cachaça e tal, então esse acervo aqui, logo logo ele vai estar todo ajeitadinho, vamos fazer de uma maneira mais técnica, para mostrar ele para o pessoal, E para vocês verem também que os instrumentos musicais tomam conta da vida da gente, a gente vai trabalhando e quando você vê, você está cercado aqui em cima, lá embaixo, Nossa, tem instrumento na casa toda, até debaixo das camas, tem instrumento guardado. Pessoal, essa parede aqui, ela é toda de instrumentos do litoral de São Paulo, tá? Aqui tem gente de artesão de inguape, cananeia, zucupiranga, cajati, tem de vários lugares, tá? Apesar que aqui tem uma rabeca do meu saudoso amigo Simval da Gameleira, o resto aqui é tudo do litoral, tá? Do litoral de São Paulo. Esses tamancos aqui, são de cananeia, esses guizos aqui são de um quilombo lá do Vale do Ribeira, tá? Que nós andamos muito por quilombo também, e eu vou contar isso para vocês. Essa parte de violas aqui, essas violas aqui são do interior de São Paulo, né? Cidades do interior que o pessoal faz viola caipira e tal, e eu sempre adquiri essas violas e trouxe para mim, né? Eu comprava a viola deles e trazia, tem uma cítara ali, mas é uma curiosidade apenas. Tá bom? E fora os vários instrumentos de percussão, né? O que a gente juntou aqui? Já tem uma enxada, essa enxada aqui foi, há muitos anos atrás, eu fiz uma oficina no presídio em Taubaté. Fiquei duas semanas fazendo instrumento de samba com os detentos lá. E nessa época eu comprei essa enxada aqui, ela faz o som de sino para a gente, né? Cada lugar que você bate, ela tem o som de sino. E aqui está os instrumentos da Sandrinha, os instrumentos de cerâmica. Durante muito tempo ela fez instrumentos de cerâmica, ela queimava a cerâmica aqui, fazia tudo certinho. Aqui tem ocarina, sinos, vasos, tem apitos, tem esses dois apitos aqui, esses dois instrumentos aqui. São câmaras que você coloca água e imita pio de passarinho, né? Então há uma infinidade de instrumentos de cerâmica que a Sandrinha fez, inclusive vários participaram de gravações e tal. Mas agora ela está se dedicando mais aos livros, tá? E não está fazendo mais instrumentos de cerâmica, pelo menos por enquanto. Isso aqui tudo vai ser ajeitado agora de outra maneira, tá? Várias coisas. Aqueles recorrecam lá em cima, eu trouxe de Franca, no interior de São Paulo, de onde a minha família é originária, né? Eles vieram de Franca, meu pai e minha mãe. E esses recorrecos é o seguinte, na época que eu tocava com a galera aí, eu tocava eles como recorreco. Eu pegava uma chave de fenda e tocava esses raladores aí como recorreco. Matracas, tá? O São Benedito que é o santo da cozinha, como aqui é a cozinha, né? Nós temos o nosso São Benedito. O fogão de lenha está todo bagunçado, mas vai ter uma reforma aqui agora há pouco tempo, então não tem muito problema, não. E tem violinha ali jogada também, tá vendo? Violinha de cravelha antiga. E essa bandeira aqui nós trouxemos de Lisboa, quando nós estivemos lá. Aqui tem instrumento pendurado até no teto, viu? Tem muita coisa aí, fora as coisas que tem lá embaixo ainda, né? Lá embaixo ainda tem muito instrumento e aqui vocês veem muita parede vazia, é porque eu já tirei os instrumentos daqui e já estou dando uma limpada neles. Então esses vazios que tem nas paredes aí, tudo tem instrumento também. Aqui é uma guitarra portuguesa, muito antiga, fabricada pela Delvecchio. E é o seguinte, isso aqui é de uma época bacana da minha vida, que aqui em São Paulo tem muita casa portuguesa, muito clube português. E eu participei, assim, de almoço em vários deles, eu acompanhava eles de perto. Eu cheguei até a fazer parte da Casa dos Açores, lá na Vila Carrão. E toquei na folia do divino deles, toquei na tocata folclórica. E eu escutava os programas de rádio português, conhecia todos os locutores, conheci praticamente todas as cantoras de fado de São Paulo, os cantores, os guitarristas. Ia em várias adegas, em vários lugares, escutar fado com a Sandrinha. É uma época muito bacana da nossa vida também, isso aí, viu? A época dos fados. Olha aqui, uma medalha da Casa dos Açores, da época que a gente participava lá da folia do divino deles. Eu conheci pessoalmente, VAR, todas as da minha geração, as cantoras de fado que tocavam nas casas de São Paulo, os guitarristas, todo mundo. Eu conversava, conhecia, ia jantar pessoalmente com esse pessoal todo. Era uma época muito bacana. Gente, um aspecto do nosso folclore também é o seguinte, são as giringonças. Giringonças são essas engrenagens aqui feitas de madeira e que simulam movimentos, né? Tá vendo? Ela tem os personagens segurando as fitas, tem o mastro, tem até um cachorrinho aqui brigando com uma galinha. Se você perceber direitinho, todos esses personagens foram feitos pela Sandrinha, né? De cerâmica. E eu fiz a giringossa, fiz as engrenagens de madeira e ela funciona assim, ó. A dança da trança-fita. Quem conhece o trança-fita sabe como é que é a dança, né? Ela tá meio abagunçadinha, mas a gente vai dar uma reformada nela. Outra giringonça também é esse homem aqui que eu tô fazendo, né? Quer dizer, eu comecei a fazer e não terminei. Ele, isso aqui simula um homem e aqui dentro vai ter um porquinho correndo. Aí a gente mexe com a manivela aqui, ó. Aí faz o movimento, tá vendo? Isso são giringonças. A gente via muito isso antigamente. Hoje em dia é meio difícil de se ver, tá? Quase não se faz mais isso. Pessoal, subindo a escada aqui em casa, tem uma cruz azul. Essa cruz aqui é o seguinte, nós fizemos uma festa um dia e o Theo Azevedo veio, tava aqui, né? Com a gente, tudo. Mas ele teria que tocar lá no Imbu numa festa de Santa Cruz. Aí ele saiu da festa com os amigos, foi lá tocar. E quando ele voltou pra festa aqui, ele trouxe essa cruz na perua. Uma cruz que o pessoal usava lá na festa de Santa Cruz, no Imbu, né? Quando ele foi tocar, ele doou pra gente. Foi um presente bacana. Eu adoro o Theo e... E sempre que eu olho pra essa cruz, depois de Deus eu lembro dele. Eu gosto muito do Theo Azevedo. Ele é um cara muito bacana, tem um trabalho bacana e... E eu conheci também, viajei lá pra terra dele várias vezes e andei com ele nas folias e tal. Gosto muito do Theo. E essa cruz aqui foi um presente dele. Olha aí, pessoal. Esse trabalho aqui é o trabalho da Sandrinha. Sandrinha são pequenas figuras de barro, de cerâmica, né? Que ela queimava e tal. Então é assim, cada personagem desse aqui, cada mulherzinha dessa aqui, saia, de saia e tudo. Cada uma é um sininho de barro. Tá bom? Aqui, todos esses instrumentos, todas essas figurinhas são instrumentos. E aqui são os copinhos que ela fazia. Fazia copinhos de barro pra gente, né? Eu tenho alambique. Aí eu fazia cachaça, chamava os amigos e eles tomavam cachaça nesses pequenos copinhos que a Sandra fazia. Isso aqui é um adufe. São dois adufes. São pandeiros quadrados, né? Que se usa muito em Portugal, numa certa região de Portugal. E aquilo ali do lado é o marimbal. É o marimbal que eu construí há muito tempo atrás. E aqui estão os quadros que eu pintava antigamente, né? Porque eu pintava muito quadro. Eu pintava quadros antigamente também. Tinha mais tempo pra isso. Apesar que aqui tem os quadros do meu amigo Omur, também. Tem um quadro de um artista famoso do Imbu. Mas os mais bonitos fui eu que pintei. Mais algumas rebequinhas medievais e tal. Aqui é o meu escritório. É onde eu trabalho, né? Aqui tem um monte de instrumento também. Como eu disse que... Que tem instrumento em tudo quanto é lugar nessa casa aqui, ó. Nossa, tem instrumento aqui pra dar com o pau. Computador, onde eu trabalho e tal. Olha lá, instrumento lá em cima também, tá vendo? Aqui é instrumento pra todo lado, viu? Aqui é a nossa horta. Nós temos um espaço aqui, ó. Dá pra plantar bastante coisa. Nós plantamos alface, tempero. Tem três pés de uva aqui. E tem bastante coisa. Cebolinha, salsão, manjericão, olha aí, ó. Couve. Arface. E essas alfaces aqui, apesar de parecer que elas estão muito perto uma da outra, mas elas vão se desenvolver bem. Cebolinha, salsinha, tomate. Aqui é muito tempero, né? Espinafre. E o tal do boldo do chile, né? Que é amargo pra doer. Bom, e aqui é a minha bancada onde eu faço as minhas facas. Eu faço rabecas e instrumentos musicais e tudo, né? Pra viver, mas o meu hobby é fazer facas também, né? Eu faço facas pro hobby. Aqui é a minha lixadeira de cinta pequenininha, enquanto eu não consigo comprar uma grandona. Ali é o defumador. Defumador de carne. E é isso aí. Aqui é o meu hobby, né? Esse monte de tijolo refratário aqui, quando eu monto eles, eles viram uma forja. Eu tenho maçarico, botijão de gás, então eles se transformam numa forja gás. Que é pra fazer a tempera das facas. E aí eu taco fogo aí pra queimar minhas facas. Pra fazer tratamento térmico, essas coisas. É a minha oficina pequenininha. Ó, vocês podem ver que aqui é tudo... Aqui é tudo bem organizado, né? Tudo bem ajeitadinho, ó. Aqui é a minha oficina. Eu trabalho aqui. Passo a maior parte do tempo de trabalho aqui nessa oficina, tá? E é o seguinte, aqui também tem um monte de instrumento. Tanto instrumentos que já foram terminados, né? E tal, quanto instrumentos da coleção também. Que estão guardados aqui, porque não tem lugar lá em cima. Mas aqui é a nossa oficina, então. É aqui que eu trabalho, tá? Passo a maior parte do tempo aqui. Olha aí, pessoal. A minha coleção de cachaça. Apesar de não beber mais, mas eu tenho uma coleção de pinga muito grande. Tudo de São Paulo. E de vários lugares que eu tive, né? Tem umas três pingas de Montes Claros só. Que foi do tempo que eu fui na casa da minha amiga Maria Luísa. E tem umas três cachaças de lá. Inclusive, uma delas é da casa do Zé Coco do Riachão. Que nós ganhamos da filha dele. Agora, o resto é tudo de São Paulo. Toda essa coleção aqui é de São Paulo. É do interior de São Paulo. A cada cidade que a gente ia, a gente arrumava uma cachaça. Às vezes tem uns amigos que vêm aqui, aí ficam olhando, procurando pinga de Minas e tal. Não sei o que. É tudo de São Paulo. Olha aí, ó. Vocês já viram uma calimba da África? Essa calimba aqui é africana. Interessante, né? Ela tem um som bem legal. Olha ali na parede. Aqueles guizos ali são paiaços de São Benedito. Pra dançar no Moçambique. A gente coloca na perna pra dançar no Moçambique. Olha aí. Isso aqui, pessoal, é uma gaiolinha que eu fiz de tela, né? Ela é toda protegida. É o seguinte. Aqui a gente usa pra curar queijo. Pra deixar o queijo envelhecer, né? E pra secar a erva também. Porque nós temos muita erva lá no quintal. E aí a gente seca a erva aqui pra fazer chá. Inclusive eu vou pegar um pouquinho aqui. Isso aqui é delícia. Eu vou pegar um pouquinho pra fazer um chazinho agora. Aproveitar a gravação, né? Essa gaiolinha ajuda a conservar a erva. Seca a erva. E não entra formiga, exceto, né? O alimento fica ali. Fica tranquilinho ali. Não dá pra ficar contando tudo, né, pessoal? Porque cada coisa aqui tem uma história diferente e tal. Então se a gente fosse contar tudo aqui. Ia ficar o dia inteiro. Bom, isso aí é só uma pequena amostra pra mostrar pra vocês o que se torna a sua vida quando você é apaixonado por música, pelo folclore, né? E eu que faço instrumento há muitos anos e tal. Então aqui em casa é assim. É instrumento de lá de cima até embaixo. E embaixo da cama, embaixo atrás das portas, dos armários. Você sai aqui, você tropica instrumento aqui o dia inteiro. Então é isso aí. Isso aqui é só uma pequena amostra. Com o tempo eu vou contando as histórias dos instrumentos pra vocês e tal. Porque tem muita história aqui dentro, tá bom? Falou, gente. Um abraço.